Olá meus amigos, estou eu aqui para mais um vídeo para vocês e é aquele vídeo que vocês tanto gostam pessoal Hoje eu estou indo lá no aeroporto Eu sei que vocês gostam muito que eu mostre quando chega clientes para voar mais com família Para eles estarem contando aí um pouco como é que foi a viagem, como é que foi lá na imigração E hoje o vídeo é um pouco diferente, porque essa família é seis pessoas e eles fizeram imigração lá em Portugal Passaram pela imigração por lá Então a gente fica aqui na expectativa para saber como é que foi tudo Que tudo ocorra bem, eles vieram com tudo certinho Mas a gente fica muito ansioso para saber notícia Então pessoal, o vídeo é diferente, por quê? Porque a imigração sempre passa direto, vem direto a Madrid E dessa vez eles passaram por Lisboa e fizeram imigração lá Eu estou indo agora no aeroporto encontrar com eles, né? Eu sempre chego lá no T4 E hoje eu vou no terminal 2, então hoje eu paro no T2 Estou aqui esperando o autobus Confesso para vocês que eu saio um pouco tarde de casa e o autobus vai demorar 20 minutos Então eu espero que eu chegue a tempo Porque como o voo dela chega às 10h15 Mas como ela não precisa passar pela imigração porque ela já passou Então é somente pegar a mala e sair E eu estou aqui um pouco ansiosa Porque eu cheguei aqui no ponto do autobus Faltava 15 para as 9h Mas ele só vai passar às 9h15 Então pensa, é meia hora Mas vai dar tudo certo No final dá tudo certo, gente Estou aqui com a minha princesa A minha princesa Olá, mami Olá, mami Os meninos estão na última semana de aula Então eu deixei eles lá terminando de se arrumar para irem para a escola Eles estudam aqui pertinho de casa Então dá para eles irem sozinhos Eles vão e voltam sozinhos O Paulo já está maior Então ele acaba ajudando o Maurício Levando e buscando na escola E é isso, pessoal Eu estou aqui um pouco ansiosa Mas vai dar tudo certo Chegando lá no aeroporto Eu mostro para vocês um pouco lá Da parte do P2 Porque lá eu nunca recebi nenhum cliente E vou estar conversando com eles lá Para passar para vocês um pouco de informação Até daqui a pouco Cheguei aqui, pessoal Estou no terminal 2 Cheguei 10 horas em ponto, pessoal Ela vai desembarcar 10h15 Então eu cheguei aí com 15 minutinhos De antecedência Vou estar mostrando para vocês um pouco aqui Porque esse P2 aqui eu nunca passei, né? Então eu vou estar mostrando para vocês um pouco Tá bom, pessoal? Agora eu vou ter que me localizar Para mim ver onde é o desembarque Do pessoal Porque aqui É onde faz o check-in Para poder Embarcar, né? Então deve ser mais para frente Eu vou andar um pouquinho mais rápido Porque, ó, são 10h E eu quero chegar certinho Antes da cliente, né, pessoal? Quero filmar ela saindo Igual eu filmo os outros saindo Eu quero filmar ela também Olha, pessoal Esse painel aqui é diferente do outro Agora eu vou tentar localizar o voo dela Ali é para embarque Eu tenho que procurar o desembarque Vou procurar aqui, pessoal Daqui a pouco eu volto com vocês Olha, o porto aqui Tá lotando de gente Aí, pessoal Já me informei ali Perguntei A moça falou que é só eu descer Dois andares Então eu vou descer ali Tem um ascensor Vou de ascensor Porque eu estou com a minha princesa E ela está dormindo Então eu vou ali Frente a farmácia Tem um ascensor Aqui E Vamos lá Tem um ar aqui Os ascensores Aqui, pessoal Já peguei o ascensor A minha bonita está dormindo E agora Vou mostrar para vocês ali Vamos ver se é por aqui, né, gente Terminal 2 Saída Eu não sei se eu vou Agora eu não sei se eu vou para a esquerda Ou se eu vou para a direita Eu acho que eu vou para lá Porque o pessoal está vindo de lá Então Vai ser para cá Vou procurar Daqui a pouco eu volto Ah, pessoal Encontrei aqui, ó Agora eu tenho que achar o voo dela O voo dela é pela TAP Ela passou em Lisboa Vamos ver ali Se está atrasada Ou se já aterrissou Vou procurar aqui, pessoal Porque eu nunca enxergo Tenho que me concentrar Para mim ver Pessoal Eu acho Que é esse daqui, ó Porque o horário dela Chega a 10h15 De Lisboa E está atrasado Vai chegar a 10h55 Eu acho que é esse Então eu vou lá na sala 6 E vou ver se é esse mesmo Está vendo? Era para ela estar desembarcando Daqui a pouco Então está atrasada Bom, mas eu vou procurar aqui É bom que Dá tempo de eu procurar certinho E encontrar eles, né, pessoal? Aqui onde eu estou está meio vazio Mas o pessoal está vindo de lá Então eu vou seguir para lá Para ver se é para lá Que tal o desembarque Pessoal, eu estou aqui No aeroporto Já deu quase 11 horas Ah, não 11 horas em ponto Então já aterrissou O voo da cliente E quem está aqui, ó É o esposo dela Porque o esposo dela Mora aqui na Espanha Já tem um tempo Então ele está aqui Ansioso, ó Super ansioso Para encontrar com ela E os filhos Porque hoje, pessoal Vem a esposa dele E vem os 4 filhos deles Então ele está já Há mais de um ano e meio Longe deles, né? Então ele está aqui Ansioso Já falamos com ela Ela já passou pela imigração Lá em Lisboa Já deu tudo certinho Graças a Deus E a gente está aqui esperando, né? Ansiosos aqui A chegada deles Eu vou tentar filmar Para vocês Aqui A hora que ela passar Aqui no portão de embarque Do desembarque, né, pessoal? Quando ela passar aqui Eu vou filmar para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto Para cá você ficou Olha que emoção Que legal Oi! Oi! Aí, pessoal Já estou aqui com os clientes Já estão matando a saudade Vou mostrar para vocês aqui Olha Aqui estão meus clientes Quero agradecer antes de tudo Por ter confiado, né? De comprar passagem comigo Na minha agência Porque eu sei que É muito complicado Comprar uma passagem online Hoje em dia Tem que tomar cuidado E eu agradeço muito De vocês terem confiado No meu trabalho E terem viajado com a gente Aqui pela Voar Mais Com Família E conta para a gente Como é que foi lá na imigração Você saiu de Londrina Fez uma imigração em Lisboa E agora está em Madrid Como é que foi lá em Lisboa? Foi bem tranquilo Não pediram nada Achei que fosse pedir ainda Eu queria sair falando demais Foi até melhor Do que explicar Mas na verdade Foi melhor Do que você imaginava A gente nem pegou fila Nem nada Foi bem tranquilo Sério Estava bem boa Bem tranquilo Nossa Porque a gente estava vendo Pelo jornal Que o aeroporto falou Que a gente estava vendo Muita gente viajando Sim Mas estava bem tranquilo Em São Paulo Aquela correria de sempre Mas Você sempre dando assistência Isso foi muito importante Obrigada Foi muito importante E eu gostei muito Não vou perder o contato Que eu já falei Gotei A gente ia ficar perdido lá Não Isso foi muito importante Minha irmã gostou muito também Mas ela já tinha comprado Com outra pessoa Senão ela iria E você também Porque ela gostou Como foi o tratamento Atenção Parabéns Obrigada Não pessoal Eu fico aqui Pedindo a Deus E é como se fosse A minha irmã viajando Entendeu Quero que tudo dê certo Amém E agora Matar a saudade da família Do maridão Que está há tempo longe Porque olha aqui pessoal Ela viajou com as crianças São quatro crianças Não é fácil não Ela o irmão dela E o esposo já estava morando aqui Então eu desejo tudo de melhor Que vocês possam conquistar Que vocês conquistem aquilo Que vocês vieram buscar E é isso pessoal O vídeo vai ficando por aqui Essa parte deles Depois eu continuo conversando com vocês Tá bom? Daqui a pouco eu volto Meus amigos Já estou aqui na parada de autobus Em frente Ó O terminal T2 Esperando O meu autobus Para ir embora Pessoal Estou muito contente Deu tudo certo aí Vocês viram Com os clientes Ela viajou Com o irmão dela E com os quatro filhos E deu tudo certo pessoal Ela fez imigração Lá em Lisboa Vocês viram que Ela falou que O aeroporto está lotado Muita gente viajando Mas foi tranquilo Eles viajaram bem cedo Eles saíram de Londrina Sete horas da manhã E chegaram aqui no aeroporto É porque o voo atrasou Mas eles desembarcaram às onze Mas eles chegaram em Lisboa Às cinco da manhã Então eles viajaram aí De madrugada Você viu? Ela falou que foi bem tranquilo Ali na hora da imigração Então pessoal Passando para vocês aí Um pouco de informação Que claro Você tem que vir Com tudo Calma minha filha Minha filha está nervosa Então Não chora Chuchu Passando aqui para vocês Um pouco das informações É claro Você tem que ter ciência Que você tem que vir Com as coisas tudo certinha Né pessoal? Não pediram nada para ela Mas se pedissem Ela estava com tudo certo Então vocês Tem que ter na cabeça de vocês Que vocês tem que vir Com as coisas certas Porque é um investimento Porque é um investimento Muito alto Passagem aérea Não é barato Principalmente Um clon internacional Você está ali Gastando Para comprar Uma passagem aérea Você está Sonhando em viajar Então você tem que se planejar E fazer tudo certinho Tá bom pessoal? Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vai ter mais clientes Chegando Essa semana Então eu vou estar Mostrando para vocês Um pouco aqui mais Porque vai vir mais clientes Passando por Lisboa Aí eu vou estar Mostrando para vocês Como é que foi lá O feedback dos clientes Né? Contando como é que está sendo Ali na Na imigração em Lisboa Tá bom pessoal? Não se esqueça pessoal Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se você está querendo viajar Me chama lá Para fazer a sua cotação E segue a gente lá No Voar mais com família Na agência E no do canal Tá? É La Família Espanha Pessoal Até a próxima Um beijo aí No coração de vocês E tchau Tchau